Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Banco do Brasil. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não deixe de conferir o meu curso online 100% gratuito que eu vou deixar aqui na descrição para você. No primeiro dia de agosto foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor. No segundo dia foram registradas 184 reclamações. Supondo que há reclamações todos os dias e que cada dia tenha 4 reclamações a mais que o dia anterior. Durante todos os 31 dias de agosto, o total de reclamações registradas será igual a... Então, vejamos. Vamos interpretar a questão. A gente sabe que no primeiro dia eu tenho 180 reclamações, certo? Então, no primeiro dia eu tenho 180 reclamações. No segundo dia, 184. No terceiro dia, 188. Sempre de um termo para o outro, eu estou somando 4 unidades. Portanto, eu estou diante de uma PA, certo? Só que o autor, ele quer o total de reclamações, ou seja, seria a soma de toda essa PA. Lembrando que a PA vai até o dia 31 de agosto, portanto, terei que calcular o A31. E quanto vale o A31? O A31 é igual a 1 mais 30 vezes a razão. Então, o A31 é A1 mais 30 vezes a razão. Então, o A31 seria igual... O A1 é 180 mais 30 vezes a razão, que é 4. Então, o A31 é igual a 180 mais 30 vezes 4 dá 120. Então, o A31 é igual a 180 mais 120, dá 300. O A31 é igual a 300. Só que ele quer a soma. Então, eu tenho que somar todos esses números. Para eu somar todos esses números, vou utilizar a soma dos N primeiros termos da PA. A soma da PA é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, a soma dos 31 primeiros termos seria igual a A1 mais o A31 vezes 31 sobre 2. Então, a soma dos 31 primeiros termos será igual a A1. O A1 vale 180. Mais o A31. O A31 vale 300. Vezes 31. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos calcular aqui a soma dos 31 primeiros termos. Então, a soma dos 31 primeiros termos seria igual a 300 mais 180, dá 480. Vezes 31 sobre 2. Dá para cancelar o 480 com 2, resultará em 240 vezes 31. Então, 240 vezes 31. Vamos fazer essa conta aqui. 1 vezes 0, 0. 4 e 2. Mais 0, 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6 com 1. Então, aqui dá 0, 4, 4, 7. Portanto, a soma dos 31 primeiros termos seria equivalente a 7.440. E 7.440 corresponderá à alternativa B.